TEMPO Oh, mano! Oh! O que é aí, mano? Oh, pega umas imagenzinhas pra mim aqui na piremde aqui. Vai dar umas triqzinhas ali. Pega ali. Quer sim, ó? Vou mandar aqui, ó. Beleza? Beleza. Aqui! É aí, eu vou mandar ali na piremde. Vai! Oh, yeah! O maluquinho é brabinho! Uou Uou Mota Faca Yo man Yo man Yo man Uou Olha aqui Fumasse a filmagem mano Vou ver a filmagem ali pode crer Valeu mano Vamos ver como é que ficou os vídeos Vou botar no insta Vamos ver Vamos ver a primeira filmagem dele aqui Yo man Não filmou nem a saída Que isso mano Vamos ver o outro Acho que os próximos filmam certinho Isso aqui Uou Mota Ai não Em todos ele falou por nada Não acredito Em todos os vídeos ele falou alguma coisa Eu não acredito nisso Não pode né Não pode Oh yeah O maluquinho é burratinho Tô louco mano Chama tudo errado Oi Ficou bom os vídeos Ficou Ótimo Ó Quer ver a saída da tri Que tu gritava Gritava oh yeah né Ótimo mano Boa Eu vou te marcar lá no insta Quem gritou no vídeo Tá Beleza Que frio Isso que a gente vai pegar na canela Vai doer pouco Oh Daí mano Daí Oh Não é louco Olha mano Esse frio Que mangelada Oh rapaz Tá louco Isso que a gente pega na canela Era de doer nesse frio Ah é Tô calorão Tô no veneno Tô no ódio Pegando pouco Oxi Que até louco Vamos lá Eu vou dar uma esquentada Que cara louco Que cara louco Que cara louco E aí mano E aí Beleza Beleza Tô suave Bah mano Tô com frio Frio Tá frio né Me apoia esse maletão Que Me apoia esse maletão Vou pegar um maletão Bola Deixa o parceiro Eu vou te apoiar Que resultado Pera que tá frio Nada Marcos Valeu Oi Esse tênis aí é massa né É massa Tênis que eu uso pra andar de skate Né cara Daniel Marcos Com frio No pé Nesse carro Sabe que tá frio né Tá frio Tá frio Me apoia teu tênis Ah mano tênis Vai querer o tênis também Óbvio Me apoia Boa mano noite por causa da meia Me apoia tua meia Ah mano minha meia cara Ah por favor É bem rapidinho Só um maletinho Bó cara Tá foda né Lu Pô tá frio mano Tô começando a ficar com frio Cara É eu também Bó agora meu pé quentinho Cara ó Tá louco Tá bem quentinho Tá louco Tá louco Fá Ah mano Turei o rolamento do meu skate Ai que frio cara Depois tu podia me apoiar o rolamento O rolamento Pra botar no meu skate Tá sem rolamento Eu não tenho rolamento Mas é tirado o teu Ah é Tirado o teu Fica acendendo É Tá vou dar um randesinho Ô mano Ô ô ô ô ô Ô ô ô Não tá louco Nem pede as coisas Vai pegando tudo Olha aí cara Tá louco Ah mano Lembrei que eu tenho que falar Com a minha mãe Ai tá Eu vou pedir o suor dele Emprestado Vamos falar com a minha mãe Ai que firme Que firme Tá louco Meia Que 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 Eu me lembrei Que eu tenho que falar Com a minha mãe Ah tá Ah, e aí, cara? E aí? Me aponta só, por favor, só pra me dar uma ligação pra ela, por favor. Ah, ô, mano, eu tô morrendo do frio aqui, cara. Tô morrendo do frio, cara. É bem rapidinho, mano. Eu moro ali, ali pesquinho, né? Ô, traz meu celular aí, cara. Traz meu celular aí. Sim, eu só vou. Daí parece que tu esquece pra mim ali, na corrida. Bem rapidinho. Tá, tá logo, tá, tá. Pega aí, pega aí. Alô, mãe? É, eu sei que eu esqueci. Eu tô indo aí buscar, já vou. Tá, já tô aqui. Ah, que frio. Amor, eu tô sentindo que o cara não vai voltar mais com meus bagulho, mano. Tô sentindo. Esse pau, perdi tudo que eu emprestei. Ah, meu Deus do céu. Tá, meu Deus do céu. Tchau, meu. Daí, mano. Pô, daí o caralho, mano. Daí o caralho. Daí, daqui. Daí, tira aí, tira aí. Daí, daí, daí. Andando. Calma, mano. O caralho, o que? Essa merda aqui, mano. Ô, duas horas pra chegar, mano. Onde é que tu foi? Daí que dá. Daí que meus bagulhos dão. Andando. Passa o meu treino. Passa que tu levou tudo, cara. Olha o horário que é. Olha o horário. Tem um chinelo, mano. Tem um chinelo, rapaz. Olha o horário que é. Tu me leva, né? Todos os bagulhos. Daí que meu treino, cara. E aqui tô com o pé todo encarangado. Aqui tá louco. Não pode deixar. Olha o horário que é chinelo, mano. Que chinelo, rapaz. Tá louco. Deixou aí sem nada aí, mano. Tá louco. Machucou, cara. Que machucou. E daí, quase, mano. Foda-se. Foda-se, não é mesmo. Foda-se. Foda-se. Ó, velho. Vem aqui, ó. Salve, maroteixo. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça, mano. Meta de like, Gabriel. Dois mil likes, rapaziada. Pra ter parte 3. Parte 3 desse vídeo. Já tem parte 2. Clique no card aqui em cima. Dois mil likes pra ter parte 3. Não esqueça de compartilhar, mano. Esse vídeo com os amigos. E pra quem se identificou, deixa nos comentários aí. Lembrando, rapaziada. O comentário que tiver mais like aqui embaixo. Por exemplo, qual vídeo vocês querem que tenha parte 2 ou parte 3? Comente aqui embaixo que a gente vai tá vendo todos os comentários. E o comentário que tem mais like, a gente vai fazer parte 2. Vai mandar salve aí pra geral. Lembrando também que a gente quer mandar um salve pra página Skate Memes, mano. Lá no Facebook. Vai lá naquela página que é irada. Lembrando, rapaziada. Entre no site da CB. Tem uns produtos de inverno que acabaram de chegar lá. Irado, mano. Use nosso cupom WBLACK e garanta lá. Altos produtos de qualidade, mano. E também shapezinho, peça de skate. Tem tudo. Não se esqueça de se inscrever no canal. Ativar o sininho aqui embaixo. Dá o like. Dois mil likes pra parte 3. E até o próximo vídeo marotejo. Tchau. Tchau. Tchau.